O vídeo que você verá a partir de agora foi gravado há mais de um mês, por um traficante da Vila Pedroso. Ele agrediu com pauladas um suposto cliente que tinha uma dívida de drogas em aberto. Durante a sessão de tortura executada pelo Tribunal do Crime, a vítima foi obrigada a responder uma série de perguntas. O traficante que liderava o Tribunal do Crime foi preso na época, mas em poucos dias recebeu benefício para responder pelo crime em liberdade, com o uso e monitoramento da tornozeleira eletrônica. Porém, em menos de 30 dias, ele já estava na cadeia de novo. Dessa vez, o criminoso foi encontrado na casa em que fazia a venda de drogas. O último cliente, um adolescente de 15 anos. Ao encontrar com ele uma porção de drogas, foi perguntado a ele a origem, ele informou o local onde havia comprado. E era exatamente a residência que havia as denúncias. A equipe, então, chegou no local e encontrou um indivíduo que se prontificou como sendo usuário de drogas. Porém, as equipes, ao conversar com ele, descobriu que ele era a pessoa citada na denúncia. A polícia militar precisou ir até a outra casa em que o traficante vivia com a família para encontrar mais drogas e outros materiais que foram apreendidos. E localizamos em seu quarto aproximadamente 2 kg de maconha em barra, uma faca de mesa e uma balança de precisão. O menor foi apreendido e o maior preso. Os dois levados para a Central-Geral de Flagrantes. O menor foi apreendido e o maior preso.